Olá, BMW. Uma ótima tarde. Como posso ajudar? Dejetar o passageiro. Modo ativado. 5, 4, 3, 2, 1... Fala, caronas. Tem um estúdio montado aqui para a gente mostrar para vocês o novo X. Esse BMW que eu quero convidar você, carona, para me acompanhar nessa jornada aqui em São Paulo para mostrar essa fera. BMW X, que conversa eu quero ter com você aqui para mostrar esse SUV que, por exemplo, se você não viu em algum momento em nossas redes sociais, pelo mundo automotivo, ou não assistiu ao final do Super Bowl, gente, estou muito melhor do que o Schwarzenegger. Não estou não. O Emílio vai falar isso sim, viu? Para você. Já já eu tenho uma participação especial para mostrar esse carro aqui, gente, que no visual é isso aqui, ó. Praticamente um X5 em termos de tamanho, mas muito, absolutamente muito mais rico em tecnologia. A BMW que tem detalhes. Esse carro é feito de detalhes. Esse capô aqui, por exemplo, ele não abre. Aliás, quem vai abrir é um técnico especializado, porque aqui está o motor, está a parte de energia, está a parte de força do automóvel. Mas eu preciso colocar a agulha aqui, ó, gente, para poder fazer aquela suavidade das impurezas do para-brisa, quando você precisa colocar no esguicho. É isso aqui que você vai fazer. O esguicho da água vem aqui, você fechou o tempo, mas que tem um outro detalhe também. Você sabia? Tem uma imagem que eu estou mostrando aqui agora. É a regeneração de um arranhão, de possíveis pedras que podem magoar a frente desse automóvel. E essa grade regenerativa. Imagina, a tecnologia faz com que tudo fique zero de novo. Nesse visual aí, ó. De um estilo absolutamente único. De um porte gigantesco. De um BMW. Eu juro a você. Achei que fosse ver um SUV daqueles, tipo, eu não sou muito fã do X6, mas X5 é algo que está para ser considerado. Assinatura do carro aqui na lateral, gente. Rodagem 22 também, super exclusiva. E esse pneu Pirelli aqui também é um P0 daqueles, viu? Daqueles. A BMW construiu um carro por fora bonito. Absolutamente desse jeito aí, que a gente está dando um giro para você ver enquanto eu falo sobre isso. Trazendo também uma parte sensorial muito forte, da maneira que quando você olha aqui atrás, tem assinatura, a simplicidade. Na verdade é o seguinte, quando a gente perguntar, Jorge, o que você me pergunta assim? Ah, um clean bed tem sim. Assinatura X, apenas ela aqui. XDrive 5.0 está aqui, gente. 50, não 5.0, 50. E a chance de eu também poder abrir o porta-malas e mostrar para você que assim funciona. A BMW entrega esse carro aqui com um step, na mesma proporção. E também um kit reparo. A decisão de você ocupar o porta-malas com step é literalmente sua. E a decisão de colocar em casa também, cá para nós. Não dizer isso a ninguém também é, porque você não pode deixar. Ninguém vai dizer isso. O que está acontecendo aqui, que é mais um compartimento de bagagem, porque na hora que você compra um carro, desse, você leva dois carregadores para casa. montar aqui dentro e rasgar esse saco aqui. Mas se eu fizer isso, o Emílio já vai. Um adaptador para as tomadas tradicionais que eu posso colocar na minha garagem, em qualquer lugar para dar uma emergência. E está aqui todo o kit que vem pronto para você se posicionar. Aquela redinha ali, a redinha que separa todo mundo. E aqui eu posso fechar a tampa do porta-malas que tem essa pegada e com esse visual que a gente mostra também aqui. Com as lanternas acesas, com todo um trabalho de imagens que fez a captura da turma da Rock 7 para a gente apresentar. Essa parte técnica, porque eu quero contar um negócio para vocês que nenhum jornalista normalmente iria entrar aqui a bordo desse carro e trazer tudo. Traduzir tudo. E como é que eu vou traduzir? Emílio, chega aqui, meu amigo. Esse é o cara que mais entende de BMW, de treinamento. A gente está vacinado, está testado, é amigo de longas datas, é o maior ciclista do Brasil, gente. Mas ele está aqui para contar um pouco dessa história. A gente vai entrar na cabine da BMW. A chave já está aqui. Um carro que tem um conceito estrutural muito bacana. E a partir daqui, a aula fica com meu amigo Emílio. Então a gente vai junto, dá o corte agora, porque é aqui dentro. Emílio, a gente está a bordo do BMW X, que é um carro que tem uma tela aqui de 14 polegadas a favor da comunidade e uma exclusiva sua, de 12 aproximadamente. Sim, sim, 12 polegadas. A sua exclusividade, que está ali o cluster para poder entregar entretenimento, eficiência e um carro que tem madeira também. Isso aqui é tudo de madeira, cristal, nesse comando que eu posso dar aqui também, assim como o comando das aberturas aqui, do afastamento do banco, da abertura da porta não, mas está aqui. Tudo funciona dessa forma, o botão de memória e de um automóvel que eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente. Porque eu vi tecnologia, vi que o couro tem uma assinatura diferente, inclusive com a textura feita através dos olhos de oliva. Isso aqui ficou muito bacana. Considerei essa parte sustentável que entrega esse automóvel. O que a gente pode saber mais desse carro que tem 15, 30 cavalos de potência, com autonomia aproximada de 630 quilômetros, WLTP, você considera aí 10, 15, 20% a menos, depende do modo de condução. Ele tem modos de condução que a gente vai ver. Então, a aula é sua, meu amigo. Eu queria que você mostrasse o Carona. Já que você começou pela autonomia, uma das coisas mais interessantes é você já ver o círculo de autonomia aqui, né? Quando você reduz o mapa, você consegue ver, por exemplo, a autonomia de 468 quilômetros, né? E aonde eu posso chegar? Aonde eu posso chegar com essa autonomia. Claro que se eu fizer, por exemplo, uma mudança de cidade, eu quero ir para Joinville, ele vai fazer um recálculo de autonomia aqui para a maior intensidade possível. Então, olha que coisa interessante. Se eu ligar aqui o carro e for no conteúdo, né? Aqui eu tenho três estimados para você. Se eu pisar no acelerador fundo, quanto ele vai fazer de novo? 265 quilômetros. Se eu estiver andando numa posição legal, 110 quilômetros. E o ID.8 é um sistema de entretenimento super fácil de operar. Você pode operar por voz, você pode operar pelo iDrive, você pode operar pelo touch. E os gestos também funcionam aqui, né? Também. Onde eu posso fazer toda... aumentar ou diminuir volume, você está vendo? Né? É, já subiu aí, ó. E tem um outro lance aqui também, gente. Eu queria que a Emília colocasse aqui. Mas ele tem um 3D, a câmera 3D funciona tanto na frente quanto atrás. Ele usa tecnologia de realidade aumentada. Ou seja, ele usa a câmera dianteira, projeta a rua e a flecha para onde você deve entrar. Ou seja, você viu que ele mandou ele sair, sair à esquerda, gente, para poder encontrar o meu destino. E aqui ele vai fazer uma próxima curva também. Ele certamente ali vai dar o que eu tenho que fazer, ó. Viu? Já te dá o funcionamento. A chance de você errar com esse GPS novo é absolutamente nenhuma. Sistema de som praticamente sem leitura de alto-falantes a bordo. Você tem aqui, né? Um mapa frontal de alto-falantes. Aqui do lado também. BW, tecnologia que não falta, a excelência, se aumentar o som. Esse carro aqui, na minha experiência, foi o carro que eu mais digo que a fidelização do som foi o que mais me impressionou. O sistema de som aqui, é só para você ter uma ideia, ele é 4D que a gente fala, né? Então, eu posso colocar o som imersivo e daí eu tenho uma experiência de intensidade 3D ou 4D. Por que 4D? Quantas caixas acústicas você acham... Auto-falantes, desculpa, você achou que eu tenho aqui? Olha, eu não vou nem chutar, mas assim, mais de 12 com certeza, né? Você tem 30. 30 caixas. Você não enxerga 30 auto-falantes aqui, porque a maioria dos auto-falantes também está dentro do banco. Quando você liga, existe uma vibração para isso. que a gente chama de experiência 4D. Tem que ter massagem para quem está do lado. Se é a namorada ou namorado, não importa. Quem está aqui tem que ganhar massagem também. Aqui não ganha. Ele está fazendo aí massagem, resfriamento e tudo que a gente já conhece. Os pontos do banco do motorista aqui. Existe muita inteligência a bordo desse carro, Emílio. Posso tirar foto da turma aqui? Vamos tirar foto da gente aqui, Emílio. A gente tem uma câmera aqui, que a gente está aqui como cinegrafista. Eu posso olhar para a câmera aqui. Olha para a câmera que eu vou tirar foto. Viu? Pronto. Olha a fotografia aqui, gente. Ele tem um efeito sorria também. E está aqui, eu dando o hello, o Emílio está por aqui. A gente pode dizer que tem um efeito sorria, né? É que você pode tirar a foto só sorrindo para a câmera. Enfim. Outras coisas que são interessantes. Está vendo o nosso teto solar? Esse teto me lembrou um Boeing, por exemplo. Eu acho que eu aperto aqui, ele abre o teto solar. Você não percebe, gente. Mas aqui ele fecha, ele escurece e fica mais claro. É desse jeito aqui. Uma cortina eletrônica que você não enxerga. Conforto demais para cinco passageiros. Acho que é um apartamento de 654 mil que vai até 800 mil reais. Essa foi a pegada. É um carro exclusivo. Para quem quer uma pegada dessa. E a gente mostra imagens desse automóvel que tem uma autonomia bacana, que tem uma estrutura legal. Carregador de indução, não falta. Saídas de USB-C, não faltam. Tudo eletrônico, tudo aqui na tua mão, tudo com direito. É isso aí, Emílio? É isso aí. Esqueci mais alguma coisa ou não? Eu acho que é legal falar do IPA, é um carro conectado. Olha aí, gente. Eu não podia deixar de falar isso. É uma coisa interessante, porque ele aprende com você. E ele também interage com você. Quer que eu faça a interação? Sim, vamos lá. Olá, BMW. Uma ótima tarde. Como posso ajudar? Ejetar o passageiro. Modo ativado. 5, 4, 3, 2, 1. Brincadeirinha. Imagina, gente, se eu saísse daqui ajetado. Nossa senhora, eu ia bater tudo aqui. Vamos juntos. Mas é intuição, é brincadeira, é diversão, é 5G, é tudo à borda. É tudo à borda, porque isso aqui é um exemplo, é um exemplo engraçado, de como você vai construindo inteligência artificial no carro. E você tem uma série de interações que são importantes. Você pode falar para o carro que você está estressado, que você está cansado. Ele vai agir com o massageador, com o sistema de som. Vai melhorar o ar-condicionado para você ficar mais relaxado. Então, tudo isso vai acontecer. Gente, é muito do X, viu? É muito desse carro. E a gente vai ter a chance também de fazer um test drive legal. É isso aí, meu amigo. Mais uma vez, show de bola. Valeu. Tamo junto. É isso, caronas. Espero que você tenha curtido esse carro aqui, que tem o porte do X5, a inteligência do Jorge Moraes, viu? É 5G, é conectado, é tudo mais. É tudo que você acompanhou aqui com as imagens da turma da Rockset. Espero que você curta. Mande para a galera, fale da gente, porque se é para falar de carro, é para falar comigo, viu? Valeu. Tamo junto. Valeu, BM. E aí E aí E aí Tchau, tchau.